Sejam bem-vindos a mais um programa gente que empreende esse mês tá muito especial no programa passado conversamos com a empreendedora que trabalha de forma digital e no programa de hoje a gente vai conhecer uma empreendedora arretada ela é lá de Recife mas já mora aqui em salvador um tempinho e tem sua loja física aí há mais ou menos dois anos e meses no shopping estrada do coco Flavinha seja muito bem vinda meu amor viu é um prazer estar com você gente Flávia que me veste inclusive vocês já conhecem né ela vai falar um pouquinho aqui sobre a loja dela e eu separei umas perguntinhas aqui bem interessantes para ela mas eu queria que você começasse falando um pouquinho quem é Flávia tá e como foi que você entrou nesse meio do empreendedorismo feminino tá é eu sou Flávia sou de Recife já moro aqui já tem mais de 15 anos construí minha família aqui em salvador ai que lindo seus filhos nasceram aqui não um o primeiro nasceu lá segundo aqui então assim eu já trabalho na área da moda eu sou encantada por esse meio há muitos e muitos anos né eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras áreas mas o meu encanto a minha paixão mesmo é a moda é a moda e dá pra ver isso nos seus olhos quando você fala eu curto esse mundo de uma forma os tecidos as texturas as cores tudo que a tendência eu viajo sabe adoro eu imagino eu amo que eu faço então assim a loja veio algum tudo Deus preparou tudo tão perfeito que sabe então assim a loja veio pra de uma história que eu já vim vendi em casa a gente vai já já saber mais um pouquinho sobre isso então assim é e a loja eu tenho lá física no Shop Estrada do Coco que é a loja Lazo que é linda né é linda é maravilhosa linda e eu convidar vocês pra virem conhecer a loja sim claro mas é como você perguntou esse meio me encanta muito entendeu é um meio que me fascina muito tudo isso de de que segue pra deixar a mulher mais bonita mais linda mais empoderada exatamente entendo eu separei algumas perguntinhas aqui pra você tá bom antes de você se tornar né dona da sua própria loja física da sua própria marca Lazo você foi vendedora né sim sim eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência como vendedora e quando foi esse despertar para eu quero algo meu eu quero isso pra mim como foi essa transição aí é na verdade como eu sou de Recife eu trabalhei numa loja em Recife muitos anos de moda ela era ela respirava a moda então a minha paixão eu já descobri de lá era grife loja física era ela vendia multimarcas também mas era uma loja que tinha muitas lojas e era assim é fantástica então assim é meu encanto meu amor pela moda já veio de lá mas você começou a trabalhar em lojas como vendedora com quantos anos mais ou menos 18 anos 18 anos porque quando eu quis logo trabalhar eu estudei e trabalhava ao mesmo tempo entendi esse já queria ter aquela coisa de ser independente exatamente sabe querer o seu a gente tá no mês da mulher e a gente tem que lidar muito isso exatamente as mulheres realmente conquistaram o espaço né e a cada dia que passa vem brilhando mais e mais exatamente então assim aí eu trabalhei nessa loja então por muito tempo eu acho que foram sete anos por aí foi o tempo que eu fazia a faculdade é gente maravilha então assim eu já estudava e fazia ali trabalhava ao mesmo tempo exatamente e fiquei durante um certo tempo lá e a paixão veio dali o fascínio como eu te falei dos tecidos das cores sabe dos cortes eu acho fantástico por mais que a moda ela sempre se renova então eu acho que isso deixa a mulher mais sim cada vez mais linda mas quando foi se despertar você trabalhou sete anos nessa loja e quando foi que você falou eu quero ter a minha loja é isso que eu te falar da loja em si eu não pude ter os planos logo de imediato foi tudo perfeito como eu te falei isso que Deus fez então assim ele foi trabalhando da forma dele perfeita e aconteceu porque eu vim pra cá morar aqui em Salvador sim vim pra cá meu esposo foi transferido e a gente veio pra cá desde então fui trabalhar com informática foi trabalhar com informática a gente já foi pra outro ramo nada a ver trabalhar com informática então fiquei um período com informática aí o que que aconteceu eu tive meu segundo filho foi quando eu decidi ficar em casa olha pra cuidar dos filhos dar um time no trabalho pra cuidar deles flexibilidade né de tempo não tenho família aqui pra me ajudar e eu resolvi ficar com eles né dar prioridade a eles nesse período então como eu não aguentei ficar muito tempo sem trabalho aí eu comecei a mulher que trabalha muito começa a trabalhar com 18 anos aí vem a maternidade fica um tempinho ali com a família depois fala assim não dá pra ficar em casa então resolvi e disse não eu vou fazer alguma coisa não dá pra ficar parada eu quero e vou vender roupa de novo que é o que eu amo isso aí dizem a famosa fase da sacoleira que fala aqui né aí ia chegar lá exatamente sacoleira da sacoleira muito af eu amo eu comecei daí eu imagino aí então o que que aconteceu começou a ficar grande a minha casa não deu conta assim gente então o quarto ficava super na casa a sala era assim mesmo moda feminina e as mulheres estavam entrando e por aí vai e também fiz eventos cheguei a fazer eventos e tudo ou seja gente dá pra perceber que é toda uma construção né então as pessoas às vezes querem um sucesso mas não querem passar pelo percurso ali então é uma história foi vendedora durante sete anos passou a ser sacoleira e agora tem a Lazo que tem dois anos né isso e é uma loja linda aí uma outra pergunta que eu tenho pra você que é a seguinte você tinha uma sócia na Lazo né quando você abriu a Lazo você tinha uma sócia tem muita gente que tem receio sobre essa questão de sociedade tem gente que diz Deus me livre eu prefiro ter meu negócio sozinho mas assim qual foi a sua experiência e o que você tem a falar sobre essa questão de sociedade é pra mim como eu já falei anteriormente Deus faz tudo perfeito então até a minha sócia foi um presente de Deus pra mim entendeu ela foi a abrir as portas me ajudou a abrir as portas então assim eu não posso dizer que é sorte né porque como eu falei Deus faz tudo perfeito e ele faz tudo na caixinha de presente linda né então assim ela foi um presente de Deus pra mim então ela ficou no período que ele quis que ela ficasse e agora ela tá em outra área de vendas também mas em outro ramo outro ramo então assim foi uma experiência fantástica porque antes você tinha uma pessoa pra dividir com você viajar, administrar, como foi essa questão? não foi tão difícil porque como você já sabe eu já te falei eu já trabalhava na área então mais na loja eu tive que contratar funcionário aí já foi até porque você viaja é você que vai escolher suas peças ela faz questão gente de escolher as peças dela ai eu pego nos torcidos eu adoro olhar eu gosto maravilhoso bom eu tenho uma outra pergunta pra você a sua formação acadêmica é marketing sim certo? e a cada dia que passa tá mais comum a gente verificando assim pessoas que deixam as vezes a sua formação acadêmica pra sei lá empreender em outra coisa que sempre sonhou ou se reinventar novamente no mercado tá saturado daquilo eu queria que você falasse um pouquinho como você consegue inserir hoje até porque todo conhecimento ele é válido pra vida toda não é verdade? a gente não perde conhecimento como é que você consegue inserir isso hoje na loja? o marketing o marketing ele é uma área fantástica né fantástica sim ele e principalmente hoje em dia depois dessa mídia sim que veio assim é porque a comunicação a forma de vender mudou exatamente a gente tá na era digital é tudo então assim tem que haver a sintonia do marketing numa área qualquer que seja ela tem que haver entendeu? e a moda a gente trabalha muito com o que? com exposição porque você tem que aparecer e hoje a gente procura os influenciadores a gente não é verdade? a gente procura tem que haver e você tenta potencializar isso hoje tem que haver você tem esse conhecimento porque você adquiriu a forma acadêmica sim sim mas hoje você empreende na questão da moda feminina tem que haver total sintonia total sintonia a minha pra encerrar sim a gente tá no mês da mulher e assim a cada ano que passa a gente consegue perceber que a mulher ela tá se redescobrindo em muitas coisas a questão da maternidade também né a geração x a geração y vivem um conflito às vezes muito grande como é que você consegue hoje administrar isso? você é mãe você é esposa você é mulher você é empreendedora como é que você consegue administrar isso? eu queria que você deixasse uma mensagem assim o segredo do sucesso pra mulher hoje não é fácil quem quem é mãe mulher estuda independente de várias atribuições que tenha não é fácil você se dividir né e a educação dos filhos é uma coisa que eu acho que pesa muito muito e é uma responsabilidade muito grande mas é assim eu acho que a receita do sucesso pra mim é fazer o que gosta é fazer o que ama porque eu acho que tudo flui tudo é mais fácil você fazer com amor e persistir também né sem dúvida sem dúvida sem dúvida as dificuldades tem né mas o sonho você me perguntou da loja só pra eu perguntar da loja então a loja foi acontecendo de todo um caminhar lá de trás de todo um sonho de estar do que eu faço entendeu mas assim o segredo do sucesso pra mim é acreditar em Deus que Deus tem o controle de nossas vidas sabe de tudo que é bom pra gente o que não é né e assim gostar do que faz gostar do que faz fazer com amor e persistir gostar do que faz Flavinha foi um grande prazer estar com você o meu prazer foi meu muito obrigada pela nossa parceria eu que agradeço Flavinha me veste me deixa linda assim e pra finalizar eu queria te entregar um mimo obrigada pra você lembrar todos os dias quando você for tomar claro quando você for tomar café pra você lembrar que você pode ser aquilo que você quiser obrigada gente é isso eu espero que vocês tenham gostado até o próximo programa e fiquem com Deus tchau